E ultimamente ficamos grudados Ainda pergunto se estou bem Eu vou te contar qual é o meu estado Tô bem não, eu tô ótimo Colada boa no sai, coração feliz, um bom negócio Tô bem não, vou comemorar Estados que eu procurava, acabei de encontrar Tô bem não É isso ai rapaziada, salta pra todo mundo Nós estamos juntos no país da CB3 Eita mulher, que é nós cachorro Como vocês podem ver hoje Hoje nós estamos aqui no meio do mato Você está aqui no meio do mato Rapaziada, eu sou louco Olha a titanzoca Azuzona, monstra Comadona, né moleque E é isso ai rapaziada Hoje o vídeo nosso vai ser aqui louco Eu subi aqui rapaziada Sempre eu tive vontade de vir aqui No meio do mato com a moto Aonde que os caras faz trilho aqui, entendeu louco E eu espero que não fure o pneu da moto Que amanhã eu preciso trabalhar com ela, mulher E vamos gravar aqui um pouquinho pra vocês aqui É da hora cachorro, sempre eu tinha Sempre eu queria vir aqui louco Rapaziada, sempre eu quis vir aqui rapaziada Sempre eu quis vir aqui, mas A coragem não deu Hoje ai Hoje eu estou com coragem Tem um pouco de lama aqui Então rapaziada, queria agradecer a vocês tudo ai Tá acompanhando o Bahia ai Nós estamos fazendo trilha de 160 louco Lembrar ai o tempo da Bahia ai Essa trilha aqui é da hora rapaziada Aqui não tem muito buraco, entendeu Acabam não zoando a moto muito Quero vir aqui pra me tirar uma foto louco dela Rapaziada, que da hora Que é top essa trilha aqui Vamos deitar Lembrando que o pneu não está apropriado Pra estrada de terra Da hora rapaziada Onde que os caras dessa aqui Deixa eu colocar a foto aqui Espero que não caia né 160 Os caras dessa aqui rapaziada Você é louco, esse cara é louco hein moleque Os caras dessa aí Tirar uma foto aqui da motoca né rapaziada Tirar uma foto aqui rapaziada Colocar lá no estragão Que não me segue lá no estragão rapaziada Vai lá moleque Bahia underline bahia underline da umberline cb 300 chama que é nóis e é isso aí rapaziada esse vídeo aqui vai ser rápido não posso vacilar aqui rapaziada que por causa do meio do mato aqui os caras roubarem 1,2 vou mostrar um pouco a trilha para vocês aí aqui dá para nós aprender um grau aqui dá para nós aprender um grau rapaziada para quem não sabe não tem jeito da hora rapaziada essa trilha aqui moleque dá devagar que eu não quero zoar a moto rapaziada ó que da hora sempre sempre eu tive vontade de vim aqui rapaziada eu vim mais cedo eu vim mais cedo mas só que como caí uns pingos de chuva tava soltando o solzão tava da hora daí eu caí os pingos de chuva eu achei que ia chover a chuva parou da hora em louco isso aí rapaziada deixa eu ver quantos minutos tem saí do lado de casa vim para cá tem sete minutos eu vou fazer uma desedição cortar um negócio para nós ver vamos subir lá em cima para nós ver eu vou subir lá em cima vamos lá por aqui vai vamos ali dar as voltas então rapaziada essa trilha aqui os cara faz trilha aqui domingão os cara faz trilha no domingo aqui fica cheio de cara de moda aqui fazendo trilha logo vou rodar só mais um pouco aqui eu tô indo embora rapaziada subir ali para nós ver espero que não fure pela da moto louco tem uma seca ali botei aqui só cair no buraco aqui já pensou louco aqui 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 acho que é aqui acho que ela acho que a foto fica da hora mas acho que não vou conseguir colocar o pezinho da moto aqui deixa eu ver essa moto cai aqui eu vou parar lá embaixo moleque deixa eu ver se eu consigo tirar foto aqui dá a pôr né vamos embora rapaziada quando eu atingir aí dois mil inscritos eu vou vir aqui fazer um vídeo da hora para vocês com a 160 de novo vou fazer uma trilha monstra vai vir eu e um colega meu que tem uma 160 aí beleza se eu atingir dois mil inscritos aí louco eu vou fazer uma trilha vou descer lá naquele buracão lá ó esse buracão ali quer ver quando eu atingir quando eu atingir dois mil inscritos aí eu vou descer ali será que eu desço eu vou descer aí rapaziada vou ter vou ver né será eu vi os caras fazendo trilha que eu ficava doido querendo vir aqui querendo fazer trilha ó até para dar uns pulos ó ai caramba tá porra voou agora hein tá devagar que eu não quero usar a motinha não a motinha tá da hora o lama aqui tirar mais uma foto aqui que é da hora rapaziada é isso aí rapaziada deixa eu cortar vocês aqui no escape pra vocês verem o escape é da 160 do bahia o escape tá bom né tô sem o documento da moto aqui tô sem o documento da moto se não o cara vai chamar a polícia pra nós eu ia perder uns graus eu ia perder uns graus tem que treinar tem que treinar agraus tem que treinar agraus é isso aí rapaziada vou ligar o vídeo por aqui falou pra vocês aí tamo junto Bahia da CB300 sei que esse aqui não foi um vídeo Não foi um vídeo, mas é um vídeo A mulher que chama que é nóis, cachorro Obrigado rapaziada, tamo junto Falou, falou Eu pensei que o batom raspando Acordando o seu falo O S2 tá chamando Fude O seu conto com perdão E aí, me cumpri Não é só, é amor Bateu em cheio, sua boca na minha E ultimamente